Olha a pergunta que eu vou fazer. Sérgio Moro é fraco? Olha que pergunta. Boa. Politicamente eu considero fraco, né? Até por conta da maneira com que ele saiu do governo federal, né? Saiu atirando em uma postura que é facilmente identificada pela população como a postura de um traidor, né? Inclusive um dos apelidos que circulam na internet é Moro Escariotes. O que ele fez não se faz. Sexta-feira, inclusive, no dia que ele foi à imprensa fazer aquela coletiva, dizer que estava de saída, algumas pessoas no Planalto esperavam ele acreditando que poderia haver mais uma rodada para discutir quem poderia ser o diretor-geral da Polícia Federal. Mas ele preferiu entregar os pontos, colocou lá uma mentira, falou que existia uma reunião ministerial onde era claro que Jair Bolsonaro protegia os filhos da PF. Essa reunião ela veio à tona, não tem nada disso nessa reunião e muito pelo contrário, né? Aqueles que achavam que iriam detonar com Jair Bolsonaro só aumentaram a popularidade dele. Até opositores falando que é o vídeo da reeleição do Bolsonaro. Então o Moro, para mim, está com a moral muito baixa. E com relação às outras opiniões dele, para além daquilo que ele é conhecido, né? De combate à corrupção e lava-jato, eu acho que ele não é um oponente dos mais fortes. Mas certamente até a eleição ele vai tentar ficar desgastando Jair Bolsonaro.